O Atlético Mineiro vem forte na janela de outubro, a gente já falou aqui no canal sobre os atacantes que o Galo deve buscar em outubro e no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui um compilado de possíveis contratações absurdas que o Galo pode fazer agora nessa próxima janela de transferência algumas atualizações e alguns nomes novos que podem pintar no Atlético Mineiro mas antes de começar esse compilado de possíveis reforços do Galo lá pra outubro, já estamos em outubro, mas quando abrir de fato a janela vamos fazer o seguinte, se tu não é inscrito aqui no canal, desce um pouquinho, clica no botão inscrever-se, te torna um inscrito aqui do canal e também ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui do canal como eu te falei, já fizemos muitos vídeos do Galo aqui no canal, terão outros, terão muitos outros então te inscreve pra receber no teu celular, no teu computador, o próximo vídeo do Galo aqui no canal recebe lá o título bonitinho, o vídeo do Atlético Mineiro e clica nele feito isso, vamos ao vídeo bom, vamos falar primeiro do nome da vez Julian, que olha, é possível até que no momento que o vídeo seja lançado tenha até sido anunciado é um nome muito forte nesse momento, desde que ele deixou o Al Nasser da Arábia Saudita tava muito bem lá no Al Nasser, foi um jogador importante, capitão, participou de muitos gols do Al Nasser então não é um jogador que foi pro mercado alternativo, ficou desleixado e não conseguiu ir bem muito pelo contrário, o Juliano foi muito bem, jogador de seleção brasileira e que tá livre no mercado e conta com a aprovação de todo mundo do Galo, São Paulo aprova, diretoria aprova e os investidores barra Benin aprovam também jogador de 30 anos de idade que ainda tem chance no futebol europeu tem mercado no futebol europeu porém as principais janelas do futebol europeu acabam hoje e é por isso que eu falei que daqui a pouco ele pode ter até já encaminhado alguma coisa com o Galo no momento tem dois times brasileiros fortes na briga pelo Juliano o Atlético Mineiro e o Grêmio o Grêmio tem um teto salarial hoje de 800 mil reais porém o Juliano poderia receber um pouco mais porque é possível colocar luvas já que o jogador tá sem contrato não tem que pagar pra um time é um jogador muito valorizado muito querido no time do Grêmio então é possível até o Grêmio consiga parceiros nessa negociação pra arcarem com luvas então dá pra botar um bom dinheiro aí pro Juliano em luvas no contrato e aí o recebimento mensal dele ultrapassaria o milhão de reais tranquilamente porém o Galo também pode bancar um salário nesse nível também tem investidores na parada e pode bancar um grande salário também então são dois times que vão brigar muito pelo Juliano a minha opinião é que o time que apresentar o melhor projeto esportivo pro Juliano vai acabar levando ele tem 30 anos de idade a gente tem Copa do Mundo aqui há dois anos vai estar ali com seus 32 talvez 33 não sei exato qual a data de aniversário do Juliano mas provavelmente vai estar com essa idade jogando no Brasil então se ele tiver muito bem num time brasileiro que esteja brigando e conquistando títulos mais ou menos na época da convocação pode ser que ele esteja no radar do Tite pra próxima Copa do Mundo então eu acho que o time que apresentar o melhor projeto esportivo inclusive visando 2022 pode levar o Juliano e esse time pode ser o Galo vai ter a Arena MRV vai ter um grande time então tem um projeto pra apresentar pro Juliano aí o fato é que o Juliano não deve enrolar pode fechar inclusive essa semana ou como eu falei até antes do vídeo ser lançado então o Juliano ele quer resolver o quanto antes a sua situação ele quer resolver pra que time ele vai o quanto antes então essa coisa deve ser resolvida muito rápido outro nome aí que pode pintar em outubro é Nawell Busto jogador que já negociou bastante com o Galo o Galo fez uma proposta o time dele na Argentina que é o Tadieres recusou a ideia do Galo era oferecer um valor por um percentual e aí um valor até abaixo do que eles queriam mas o convencimento a barganha do Galo é que o Atlético teria um time muito mais competitivo nas próximas temporadas do que o Tadieres é um time com uma visibilidade muito maior do que o Tadieres que é um time pequeno da Argentina então o Galo tem um poder de visibilidade muito maior do que o time argentino e teria um time forte para as próximas temporadas um jogador de 22 anos de idade poderia passar uma ou duas temporadas no Galo conquistar títulos ser um dos principais jogadores ser vendido por um valor muito superior do que o Galo pagou nele o Tadieres teria uma parcela nesse dinheiro ainda fora o mecanismo lá da FIFA então o Tadieres ganharia mais dinheiro com o Noel Bustos no Galo do que vendendo o Noel Bustos agora esse era o poder de barganha do Atlético o Tadieres não confiou muito nisso e resolveu não negociar o jogador porém a situação na Argentina mudou eles sofreram bastante com o tempo parado e o Tadieres pode estar mais propenso a negociar pode estar mais sensível com as propostas do Galo time argentino e o Noel Bustos é um jogador que tem a cara do time do São Paolo a cara do Atlético Mineiro do São Paolo um atacante muita movimentação com bom chute boa finalização boa chegada na área então é um jogador que daria muito certo no Galo e pode pintar assim em outubro na verdade agora em outubro outro nome que tem a cara do São Paolo o Eduardo Vargas não renovou com o Tigres tem contrato lá até o final do ano há um boato muito grande que ele já está acertado com o Galo mas é boato não é verdade não tem não tem boato oficial então não tem como fechar isso mas há uma possibilidade grande mesmo do Vargas fechar com o Galo de repente agora em outubro abriu a janela tentar sensibilizar o Tigres para liberar o jogador de repente se precisar entrar com uma grana para ver se o Tigres libera o jogador entra mas o fato é tentar negociar para conseguir o jogador já em outubro e não só em dezembro tem uma questão lá de inscrição que pode ser que não dê muito certo para o jogador jogar nessa temporada pelo Galo o Vargas tem conhecimento do estilo de jogo de São Paulo absurdo trabalhou com o São Paulo no Chile trabalhou com o São Paulo na Laú foi bem então o jogador conhece muito bem o estilo de jogo do São Paulo se encaixa perfeitamente e eu já falei aqui no canal particularmente quero muito ver o Eduardo Vargas jogando no Brasil no Atlético Mineiro de São Paulo que eu acho que pode dar muito certo e a gente vai ver muitos lances legais no futebol brasileiro mas tem que negociar essa rescisão com o Tigres e por último mas não menos importante talvez o mais impactante Mantsukic surgiu um boato que o jogador poderia interessar o Atlético Mineiro ele que está sem clube estava jogando no futebol do Catar no Aldo Raio não renovou seu contrato rescindiu lá está livre no mercado e aí surgiu a informação um boato que ele poderia estar interessando ao Galo e aí teve duas fontes legais aqui que procuraram informações sobre isso que foi o Galo Tube o Galo Tube trouxe a informação que teve sim uma consulta do Galo mas nada de negociação mas o Galo procurou saber com os jogadores o Nicola procurou o Alexandre Matos que negou falou que em nenhum momento cogitou a possibilidade de contratar o Mantsukic mas tem um boato uma possibilidade jogador de 34 anos de idade que quer voltar para o futebol europeu tem como prioridade continuar ou voltar para a Europa um jogador com uma experiência absurda já passou por Bayern Atlético de Madrid Juventus a seleção da Croácia também sempre foi muito bem um atacante sempre muito regular um jogador muito interessante diferenciado que na minha opinião sobraria demais no futebol brasileiro tem 34 anos de idade para mim no nível dele ainda ainda não é novo mas ele tem muitos anos para jogar no nível do futebol brasileiro mas é muito difícil essa contratação se fechar seria algo absurdo mas é algo muito complicado e eu diria bastante improvável mas tem um boato então a gente traz aqui as informações bom muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo não esquece de ativar o sininho curtir o vídeo se inscrever no canal até o próximo e tchau 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 tchau